Agora pode começar. Olha a noiva. 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 estender muito esse cavamento nós já vamos fazer a entrada das alianças quem é que vai chegar aqui que vai chegar a aliança né lá atrás vai ficar bem bonitinho, vai ficar bem bonitinho vai ficar bem bonitinho vai ficar bem bonitinho e frente pra lá que Deus vai abençoar pra cada um de vocês o óu óu o óu 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 Deixa aliançar. Vamos pegar uma das alianças. Todos estão vendo aqui, nessas alianças. Mas se nós olharmos, vamos achar em Deus. Ela é um círculo. E esse círculo simboliza o próprio casamento. Então ela não tem emenda. Nosso casamento em si é até que a morte os separe. Isso é o que está escrito na Palavra do Senhor. Até que a morte os separe. Então que Deus venha e abençoe. Eu gostaria que o Senhor colocasse a sua mão aqui. Vai vir lá. A senhora coloca a mão em cima. E nós vamos abençoar. Eu gostaria que vocês nos colocassem de perto. Um bom irmão. Parabéns lá dos alianças na qual é o meu Pai e o meu Pai. Deus, maravilhoso Pai, aqui está Senhor nesta aliança. Sim, meu Deus, meu Pai. Na qual, Senhor, eles fizeram quando começaram o Senhor a namorar quando começaram o Senhor a se conhecer. e chegaram até este momento, Senhor, com a aliança. Sim, meu Deus, meu Pai. Eu quero que Tu venha abençoar, Senhor, esta aliança, este casal. Sim, meu Deus, entregando tudo nas Suas mãos em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora, você vai olhar um para o outro. É. E você vai colocar a aliança com Deus dela. É. 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 Obrigado. Agradecer, agradeço a todos por agradecer. No ano desse casamento, que Deus vinha abençoar, agora nós vamos abençoar esses casados. Agora a gente já vai declarar eles casados. Acabaram vocês, agora estão casados. Declaro vocês, que nem se lembra, a presença do Senhor. Em nome de Deus, Deus maravilhoso Pai, poderoso Senhor Jesus, está aqui Senhor este casal, o José Perini, Senhor Amarca. Sim, meu Deus, meu Pai, eu quero que Tu venha abençoar, Senhor, este casal, sim, meu Deus. Que eles venham, Senhor, até muito tempo, Senhor, para conviver juntos, sim, Deus da glória. Porque só Tu, Senhor, pode fazer estas coisas, Senhor. Deus meu, eu te entrego tudo nas Tuas mãos, em nome de Jesus, meu Deus, é claro, casados em nome de Deus. Amém. 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 Ah, pose, pose, pose para os dois aqui, pose. Amém. Amém. Aê, depois eu não tive uma foto para os dois, vou lhe. É o esquerdo, né? Agora vem ele para cá, bate a foto primeiro. Aí, vamos cortar o bolo. Vamos cortar. Vamos. E aí? E aí? E aí? E aí? Uhul! Dá para o noivo estourar, o noivo é que tem que estourar na noite de novo. O sacode pega bem na beiradinha aqui e vai levando. Opa, opa! Vai deixando preparado. Olha, está indo. Para cima, para cima. Para cima. Está indo, está indo. Opa, opa! Sacode mais um pouquinho. Vai levando que vai sair, vai sair, vai sair. Opa! Não!